Olá pessoal, aqui quem falou é o professor Josivan, vim com mais um conteúdo aqui de uma aula de jogos na Unity, utilizando C Sharp e vou continuar aquele exemplo do jogo do revolver e do balão lá que eu mostrei então eu sempre falo aqui para os meus alunos, né, criar uma pasta para armazenar seu projeto ó, esse projeto ele já está pronto aqui nesse aqui, mas eu vou criar um novo para poder ensinar vocês aí então novo, pasta, eu vou colocar assim, ó, exemplo jogo bexiga exemplo jogo bexiga, pasta nova, né, aí eu venho aqui, ó, new ó, projeto 2D, esse é 2D, eu vou colocar lá o nome dele de jogo tiro bexiga aí aqui eu tenho que escolher a pasta, né, clico aqui, vou lá lá de trabalho procuro a pasta que eu criei aqui, set folder, que já apareceu aqui, o nome do projeto, tipo 2D então create, vai inicializar aí o projeto beleza, tá abrindo aí a gente aqui eu fecho só beleza, é, só minimizei ali a unit, né, eu vou mostrar aqui as imagens aqui aqui em sprites, vou ter em sprites, sprites ó, as imagens que eu vou usar a bala, o balão, o revolver, já estão com fome transparente essa é a sprite sheet, que é a explosão o menu, que é o background, e os botões, que também é o sprite sheet aqui são sprites, ó, um, dois, três, quatro, e aqui é o sprite sheet, né uma imagem composta de vários sprites então vamos lá primeira coisa, eu vou criar uma pasta aqui chamada folder sprites, pra eu poder fazer organizada, né então aqui, eu vou fazer assim, abro a pasta sprites faço isso aqui e vou tentar selecionar todos os sprites e arrastar todos pra cá isso, já veio já veio aqui, ó todos os sprites, tá na pasta sprites já beleza agora eu vou fazer assim, eu vou começar pelo menu então eu gosto de fazer assim, ó essa, esse essa janela game, ela vem aqui eu arrasto ela aqui pra baixo pra eu poder mexer na cena e ver a excepção aqui embaixo como tá ficando beleza o que que eu vou fazer agora, né pra fazer o menu é, eu venho aqui, ó game object UI olha aqui embaixo, ó panel certo só que isso, deixa eu só mostrar pra vocês, ó eu tenho a a minha cena, é essa daqui, ó sample piscine tá pedindo pra salvar eu vou colocar ela eu vou mudar ela eu vou colocar F2 vou mudar pra menu beleza vou ignorar aqui eu dou dois cliques vou salvar porque eu já coloquei o o painel aqui certo o painel tá aqui, ó essa aqui é a minha região da câmera essa aqui é a minha região do painel tá, não preciso me preocupar com com essa área que ficou pequena aqui tá valendo é o que tá aparecendo aqui que é o painel beleza o painel ele tem aqui, ó source image background eu vou carregar a imagem que eu quero que fique atrás do painel, né de fundo ali então eu venho aqui em sprite ó clico no painel pra aparecer isso aqui no inspector ó source image do painel que eu tô clicando aí eu arrasto o background pra cá na verdade não pra cá, tá é painel eu vou arrastar pra cá pro background aqui ele já aparece ali isso aqui ele já apareceu então como eu disse, ó a imagem ela é bem colorida ó tem um preview dela aqui embaixo porque ela tá escura aqui então o que que você vai fazer pra corrigir isso daí que é o fundo, né o seu seu painel aí você vem aqui, ó em color clica em color ele abre essa paleta aqui você vem aqui no canal alfa ele tá em 100 você coloca pro máximo aqui, ó 255 aí fica todas as cores se você achar que ficou muito forte aí você pode vir aqui e diminuir, ó 175 mais eu vou colocar um 200 aqui 200 ó beleza então já melhorou essa parte aí tá se achou que daquele jeito ficou bom volta pro valor 100 e tá do jeito que você quer então é o que eu sempre falo pros meus alunos ó quando você vai trabalhar com UI que é UI é User Interface na interface de usuário na interface gráfica no caso, né você vai trabalhar com UI na Unity quando você clica em GameObject que você vem em UI e coloca qualquer objeto sendo o primeiro ele já coloca um canvas e um event system pra você esse event system é o que vai permitir você pegar é é os comandos de de clique, né em cima do de botão toda a interação que você tiver então se for o toggle é vai ser aquela caixinha, né de seleção então se ela tá marcada se ela não tá marcada se for slider pra onde você arrastou e tudo mais no caso do botão é o clique então beleza quando você vai criar outros objetos você não precisa de outro canvas e outro event system porque esses dois são pra toda a UI então ele só cria a primeira vez então agora eu vou criar um botão você vai ver que ele não vai criar outro canvas nem outro event system ó UI aí você vem aqui ó button cria um botão tá aqui ó aí eu vejo pego essa parte aqui pra eu transladar ele pra onde eu quero ajustar a posição e aqui ó panel e button ó o canvas e o event system são os mesmos se eu colocar outros botões aqui vai dar a mesma coisa aí esse botão ele pode ficar até assim e você vir aqui e trocar aqui pra player certo você troca o texto ali para play aí como os alunos sempre falam professor onde você foi eu não vi né e tal deixa eu mostrar aqui de novo ó button ó tem a setinha aqui clicou minimiza ó text né e aí você vem aqui ó nessa parte aqui ó text aí você diga o que você digitar aqui aparece aqui certo aí aqui você pode escolher a cor do texto pode escolher o tamanho se vai ser itálico se vai ser negrito né então a cor do texto aqui também então uma série de coisas e aí você pode vir no botão e também é colocar a cor quando ele é pressionado a cor normal né que cor que ele fica né você pode vir aqui ó o botão verde verde né aqui é um botão verde pegou aí que eu não mudei eu deixei pra ver aqui o verde aí tem que passar pra verde verde a letra é lá no texto então eu tenho aí no texto e aí troca a cor do texto pra amarelo tá bem brasileiro aí e vou colocar aqui no texto é negrito né com verde aí com amarelo não gostei tanto da cor cor então vou pôr aqui mais fraquinho aqui assim dá pra ver bem agora o play você pode fazer essa configuração né de cor e tal então isso aí fica a seu gosto mas eu vou criar um outro botão em meu ambiente UI então ó o botão tá aqui eu não quero mexer pela aparência que a Unity me oferece eu quero personalizar mais então eu já baixei lá uma imagem né e essa imagem ó ela tá é uma Spratite ela tá é ainda toda junta né então eu quero só esse botão vermelho então eu tenho que separar então eu vou ensinar aqui como separar ó você vai clicar na imagem você vai ver que isso aqui depois vai mudar ó tá tudo junto depois vai ficar separadinho então você vai clicar aqui na imagem aqui na Spratite vai vir aqui ó na Spectre dela verifica se tá Sprat2D UI já tá aí você vem aqui ó Sprat Mode muda pra Multipold já mudou e aí você clica Sprat Editor dá uma fly veio pra cá ó aperta Ctrl segura Ctrl ó nada acontece segura Ctrl nada acontece beleza aí você clica aqui ó e vem aqui ó Slice do jeito que tá o tipo é automático pivô no centro pra deletar o existente Slice ó beleza agora você vem e aperta Ctrl de novo ó você vê que ficou verde ó aqui nas bordas onde ele cortou então ele ressalta onde ele cortou então ele recortou todos os caras aqui menos esse que ele não conseguiu recortar né depois dá pra ajustar esse aqui mas eu vou usar só esse botão aqui então pra mim ele já cortou esse aqui pra mim tá beleza vou usar esse e esse posso usar qualquer um que eu quiser aqui que esteja recortado poderia ser esse mas eu vou usar esse aqui eu já tinha usado ele antes de sair daqui eu aperto Apply aí ele aplica beleza agora eu fecho aí eu volto aqui ó lembra da Sprite Sheet que era esse aqui que a gente vê aqui Múltiplo, Sprite Edge era daqui agora você clica em Play ó lá não tá mais tudo junto tá tudo separado tudo que ele cortou ficou separado agora agora eu consigo pegar esse Sprite aqui ó botão os dois sozinho e é isso que eu vou fazer só que primeiro eu vou clicar aqui no meu botão e aí ó pra ele aqui ó tem o Source Image ó imagem certo não é aqui ó Target Graphic não botão e imagem não é Source Image UI Sprite eu vou pegar esse cara aqui e vou arrastar pra cá ó aí ele já aparece aqui aí agora eu posso ir no texto dele e só mudar a cor do texto uma cor que eu já testei bastante aí com esse vermelhinho é o branco ficou bom aí eu vim aqui ó normal eu põe um bold digitale aí eu tenho essa opção ou fazer o botão assim pelas configurações da Unity ou fazer pelo desenho que eu tiver aqui né pode ser até esse desenho pode ser o mesmo que eu fiz no Photoshop tem algum software ele trazer pra cá beleza aqui a cena aqui do menu pra mim já tá tranquilo agora eu só indico aqui ó você tem um button aí você tem outro button aí depois você não sabe que eu faço meus alunos assim ó dá um F2 vem aqui underline coloca play aí você vai saber que é o botão play esse outro button F2 underline ó ali né eu vou colocar options então eu já vou escrever aqui ó options options aí eu só vou aqui no texto do options e muda aqui ó options beleza já tá aí dois botões aí prontinho agora o que eu vou fazer é o seguinte ó eu preciso quando eu clicar aqui em options mudar pra cena do outro menu e eu preciso quando eu clicar em play mudar para o jogo então eu não tenho ainda a cena desse menu e nem do jogo então eu vou fazer a cena do outro menu né pra gente poder trocar lá pra ele então vamos lá agora a gente vem aqui ó ecines já tem o menu vamos dar um create ó ecine agora a gente vai colocar assim eu vou colocar assim ó menu options o nome da cena pra eu saber que ela também é um menu pra ficar mais organizado né menu principal eu poderia até colocar main menu né o menu principal e aí menu options é um submenu aqui né beleza então eu clico nessa cena ele pede pra eu salvar salvei a outra então essa cena tá salva e essa tá vazia é o menu options aí aqui eu vou fazer a mesma coisa game object UI panel vou fazer bem rapidinho volto aqui sprites né panel selecionado arrasto o background pra cá ele já ficou né você já sabe que você vem aí em color ajusta o canal alfa ele dá uma realçada na cor fazer do jeito que você quiser aí eu vou vir aqui no meu menu o que que eu quero que tenha é os botões e um texto de status pra quando eu clicar no botão alterar o texto então eu vou fazer assim ó é aqui de novo game object UI button aí pra economizar tempo você já sabe colocar a imagem eu não vou colocar a imagem mais você coloca aí eu só vou vir aqui é esse cara vai ser o Easy então eu vou é vir aqui no texto dele né e vou alterar pra Easy Easy que é o texto que vai aparecer e aqui eu vou dar um F2 e button underline Easy pra eu saber qual que é aí depois eu vou criar outro botão aqui embaixo e colocar Medium né mas aí é eu vou fazer isso e vou colocar o voltar button aqui mesma coisa texto ó Medium Falta aqui F2 Medium aqui só falta o botão de voltar agora eu vou pegar o botão de voltar vou pegar o botão de voltar e nesse botão de voltar eu vou dar aqui UI e colocar button de novo só que pra esse botão eu vou diminuir bastante pelo tamanho dele aqui tá 160 eu vou deixar 60 pra ficar menorzinho assim e esse botão aqui o que que eu vou fazer com ele ele vai ser eu vou dar o F2 botão voltar e aqui em text eu vou fazer o seguinte trazer essa imagem aqui ó para o botão o botão a imagem search traga essa imagem aqui pra cá aí já ficou lá o texto tá button eu vou colocar aqui ó voltar pra cá esses aqui eu não vou fazer só pra economizar tempo então beleza agora eu tenho outra cena só falta uma coisa UI text esse aqui é o outro componente aqui que eu coloquei eu vou colocar ele mais ou menos aqui vou mudar o texto dele a cor do texto aqui pra amarelo e vou colocar bold isso tá ali o texto deixa assim que aí depois vocês vão poder ver que mudou bastante certo eu vou fazer o seguinte ó é eu vou vir aqui em scenes eu tenho a cena do menu e a do menu options que eu acabei de montar tem dois botões aqui principais um de voltar e um texto né de status aqui que só tá escrito e o texto então eu vou até pegar esse texto aí esse cara eu vou chamar ele de text underline status pra eu saber beleza e aí aqui agora eu clico na outra cena aí quando ele vai trocar de cena ele pede pra eu salvar eu já salvo aí vai ficar salvo a primeira cena é essa tem esses dois botões de play de options a segunda é a que tem o easy o medium o voltar e o texto então eu vou parar esse vídeo por aqui que ele já ficou um pouquinho grande a gente terminou aqui a UI aí no outro texto eu vou colocar o código que vai trocar essas cenas e o código que vai pegar o clique do botão tudo certinho tá bom então o próximo vídeo vai ser o que vai ter o código e vai fazer isso funcionar por enquanto nesse vídeo foi só pra você montar preparar aí as cenas preparar os menus pra depois eles interagirem certo então muito obrigado e bons estudos